Olha! Tá rolando uma coisa aí! Ai, meu Deus! Ahá! Casa Graffiti! Lindos! Não posso me mexer muito. É só ter aqui. A mexida é bonita, mas não dá muito movimento. Avaliação da galera. Já estão conseguindo fazer umas amizades? Sim! A galera é bastante receptiva. Galera bacana, receptiva, né? Já dá pra pensar em alguém pro amigo que tá lá na Casa Solar? Já dá, já dá. Já conseguem, tipo, dar uma olhada em quem funciona, pro seu amigo, quem não funciona? Bom, o date do shipper é muito fácil, né? Vocês que estão aqui estão todos com a possibilidade de serem sorteados pelo túnel. Ai, meu Deus. Ou seja, o túnel escolhe alguém pra ganhar o status de shipper. E aí, o papel dessa pessoa é o quê? Armar um encontro pro amigo que tá lá do outro lado. Com alguém que tá aqui. E tem que torcer pelo casal, né? Pra dar certo e pra funcionar. Eu sei que vocês já estão se conhecendo, já estão ficando muito amigos, mais que amigos de Friends. Mas a verdade é que o túnel tá sem tempo. Hoje? Já? Então já vamos começar. O túnel já escolheu dois de vocês pra serem shippers. Ou seja, vocês já vão armar dates. De primeira? Já vão escolher. Quase no escuro, né, gente? Porque não se conhece, mas só nas primeiras impressões vai funcionar. Eu confio em vocês. Vamos ver quem o túnel escolheu. Minha pressão baixou. Ai, caramba. Então vamos lá. Me mostra, túnel. Meu Deus, gente. Quem é o primeiro shipper da temporada? Gente, tô passada. Yasmin! Eita! A Fernanda, ela curte tudo, né? Curto. A mãe mulher, ela vai, ela se joga, ela... Ela se permite. Ótimo. Ela tá pronta e afim. Não, é fechou. É isso mesmo, né, amiga? Quanto mais opções a gente bota no nosso prato, mais satisfeito a gente fica. Claro que sim. Que delícia. E aí? Nesses primeiros contatos com a galera da casa, quem você acha que se encaixa no perfil da Fernanda? Logo quando eu cheguei aqui, eu já tinha comentado, já depois que todo o almoço e conhecia tudo mais, eu falei ao meu amigo aqui, pesando. Pesando! Muito desanimado. Não, desanimado o quê? Eu tô aí. Tá com fome, tá com fome. Calma, seu coração. A gente vai botar um banquinho pra ela... Pra ela conseguir te alcançar. Vai dar tudo certo. Não, ela é um pouquinho alta também. Acho que vai ficar... Ok. Pesão é um match bom pra Fernanda. Vai dar certo. Vai dar certo. Ótimo. Veremos. A gente vai dar certo. A gente vai dar certo. A gente vai dar certo. Você entra ali, tipo assim, o que que está por vir aqui? Será que o que que eu vou ter que fazer? Será que vai vir pergunta? Vou entrar vendada? A gente fica um pouco meio que... Na curiosidade. Aí quando você dá de cara ali com o painel do túnel, vem as informações. Eu cheguei no túnel e aí tiveram algumas perguntas e eu precisava responder. E aí se ele desse like ou dislike, aparecia pra mim. Minha última paixão foi algo muito edificante. Sou grato pela pessoa da qual que eu me tornei através dessa paixão. Porém, vida que segue e foi algo que edificou muito o meu crescimento pessoal. Parte do corpo que mais me atrai, eu acho que são os olhos e o sorriso, assim. Eu acho que um olhar marcante, assim, que comunica, que conecta, é bem importante. No dia seguinte eu ligo. Eu sou aquele tipo de pessoa do qual que... Se eu tive uma troca legal com a pessoa, a gente se conectou de uma forma saudável. Eu sou uma pessoa que sou cuidadosa, então no outro dia eu acabo ligando, querendo saber como é que tá e até perguntar também como é que foi a noite anterior e tudo. Se foi agradável pra pessoa. Um relacionamento saudável é conexão real. Eu acho que é cumplicidade, verdade, sinceridade, química, paixão, respeito acima de tudo. Foi legal as perguntas, foram perguntas interessantes. Que deu pra entender um pouquinho, assim, da personalidade, se ia rolar conexão ou não, sabe? Olá! Olá, amor! Tudo bem, amor? No momento que eu a vi, a gente olhou olho no olho, assim, foi algo do qual que passou uma troca muito verdadeira. A princípio, a gente tem uma conexão com alguns princípios e foi algo saudável. Me conta tudo. Vé, na nossa casa, a galera ainda tá meio que se conhecendo, sacou? Mentira! Tipo, tem uns moleque, tipo, já tá um pouquinho mais acelerado. Tem casal, tem casal. Não, ainda não tem casal na nossa casa. A galera realmente tá buscando se conectar, de verdade mesmo. Legal, legal. E lá, seu caso, como é que tá? Então... Hoje a gente brincou, aí meio que a galera se beijou, beijei todos os meninos. Mágico. É, tá tipo, mas bem leve, assim, se conhecendo, nada de... É, eu acho que o que tá mais, assim, pra casal é a Gabi e o Matheus. Nós conversamos um pouco e aí a nossa conversa foi indo pros nossos entendimentos dentro do reality. E aí quando eu vi um pouquinho de abertura, eu fui lá e dei um beijinho nela. Você é linda! Obrigada! Gostei dele, né? A gente deu um beijinho, a gente trocou uma ideia, mas a gente tá aqui pra descobrir as pessoas, se conectar com todo mundo. Tô aberta pra me conectar com mais pessoas também, mas eu gostei de conhecer o Neto. Foi bem gostoso dormir ali com a Gabi, foi bem massa, mas eu quis trocar uma ideia com o Matheus, pra nos contar o que que tinha acontecido. Comei? Não. Não? Não. Por que, viado? Então, mano, tipo assim, a princípio, bora só ficar e ir na manha. Até porque eu acho que lá, se for rolar, vai ser só beijinho também. Então, tal, tal, tal. Aí depois só que aí esquentou, 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 esquentou. Aí foi, eu não consegui, mano. Tá ligado, broxa? Não consegui, mano. Não sei se foi a câmera, porra. Tá ligado? Fala isso, filha da puta. Não fala isso, cara. Tá louco, né? Juro, é? Não fala isso. Falei, velho. Mas será que você não se sentiu te confortável por estar indo com ela, assim? Pode ser. Não, mas não é. Porque eu tava com pesão. Só que não sei. Mas será que você não se sentiu te confortável por causa de mim também? Pode ser. Acho que pode ser isso. Se você não aproveita o que o túnel te proporciona, você não tá aproveitando a oportunidade que você tá tendo aqui. Foi legal, a gente conversou bastante. E aí foi bem legal, o Igor é bem legal. Ele é bem legal. Bem fofo. Sim, sim, sim. Foi legal, a gente beijou. Sim. E acabou dormindo, tipo, de conchinho. De conchinho, Mara. O conchinho dele é ótimo. Mas a gente pode conversar? Tá tudo bem? Tá tudo bem? E aí? Foi de boa? Foi. Então tá bom. Não, cara. Morre de boa e não sei o quê. Mas eu acho que isso pode ser uma defesa. Tipo assim, não vou mostrar que eu fiquei puto. O que você quer? Fala pra mim. O que você quer primeiro? Não, eu queria saber se você tava de boa e você falou que sim. Certo. Mas, tipo, quero saber se tá igual antes ou não. Você vai ficar só assim. Eu também. Não, mas primeiro, por que mudaria algo sendo que eu fui pra um date? Por que mudaria algo só porque você foi pra um outro? Porque a pessoa que você foi não tá nessa casa. Mas, cara, são direitos iguais, independente de eu tá lá, de eu tá lá, aconteceu. Independente de você tá ali, aconteceu. Somos assim, entendeu? Cara, a Madai tá apaixonadíssima no Neto. Mas ele tá também. Mas ele é... ele respeita, ele é um cara que tem... Não fica querendo um Deus do mundo. Eu não acho engraçado, né? Se eu ficar debocheando assim. Não começa. Não, não é não começa. Não começa. Ah, meu Deus. Tava demorando. Sabe de porra nenhuma? Pode seguir. Olha, eu não acho legal você falar assim com os outros. Eu não acho legal você se meter na minha conversa e não ficava falando com o meu amigo. Eu falei um negócio e você debochou. Então, sai de perto de mim se tu não gosta do meu jeito. Você... Eu tô do lado do jogo. Ah, vai ter que me aturar, de fato. Não, você também. Então, vamos lá. Então tá. Se você é debochada assim e trata mal os outros, eu não tô acostumada com isso. Então tá bom. Que bom, Barbie. É. Eu tenho educação. Eu sou maior educada mesmo. É, você é debochada. Eu acho que o nosso pódio solar tem que encerrar por aqui. É. Eu me segurei pra não dar nela, porque eu quero viver esse experimento. Entendeu? E eu não quero ser essa pessoa. Você é grossa. Vem cá, Gabi. Você vai ficar cochichando sozinha? Fala comigo. Não, eu falei que você é grossa. Eu estava falando com o meu amigo, você se meteu. Não, eu falei um negócio e você debochou. Quer se meter e me botar como errada? Não vai, não. Não tô te colocando como errada. Não vai, não. Eu tô falando que... Não vai me colocar como errada, não. Eu não tô te colocando como errada. Não, eu não tô pegando no ar as coisas. Mas aqui tudo é com você, né? O quê? Tudo é com você. Você quer ser o centro das atenções sempre, né? Conseguiu. Não, cara, não é isso. É que eu não gosto de gente debochada. Ai, mas então você não vai gostar de mim, amor. Porque eu sou debochada. Ah, você acha legal debochar dos outros? Não, eu não tô debochando de você. Você que se meteu na conversa. Você tava no meio. Isso não foi de hoje. Só tem um pouco de empatia. Tá bom. Tipo assim, você falou que o meu... Você quer que eu estique um tapete pra você passar? Não, não é isso. Ó, debochando de novo. Cara, isso não precisa, sabe? Então tá bom, Gabi. Tipo assim, tem coisas que as pessoas falam. Por exemplo, o meu jeito... Algumas pessoas me falaram e eu tô me policiando em algumas coisas. Tá bom, ok. É só isso. Só pode se policiar perto de mim. Boa, tá bom. Desculpa. Vamos lá fora. Vou te dar mais uma atenção. Desculpa. Eu só não gosto de confusão, cara. Ah, não. Ah, é porque eu gosto. Eu achava que era contigo. É, muito bom. Que prazer, tu é linda. Ai, você tá legal. Eu gostei, eu gostei, eu gostei. Você também é. Olha aí, pô. A gente tá combinando. Olha essa roupa combinandinho. Ai, eu te senti, eu te senti, eu te senti. Rolou uma conexão legal, assim. Tipo, é muito engraçado como no túnel você... É, acho que por tá convivendo muito intensamente em casa e aí tá esperando muito esse momento. Então quando você olha aquela pessoa e o túnel faz essa brincadeira, assim, tipo, parece que ele já sabe mais ou menos o que que você tá esperando. Eu sou de Salvador, você já sabe já. Eu sou isso aqui. Eu sou apocalíptico. Não sei se eu falo lá. Perfeito, perfeito, perfeito. É isso aí, eu sou isso aí. Eu sou muito solta. Amo dançar, meu Deus. Porra. Perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito. Você vai te dançando. Mas você vai me ensinar a dançar melhor, a sambar melhor, por favor. Pode deixar. Eu acho que o túnel, ele viu que a gente tinha muita ligação. Que a gente tem essa coisa assim. Obrigado, túnel. Obrigado, túnel. Obrigado, túnel. E aí, o quê? Eu gosto muito de dançar. Eu e uma puxa muito ela, a galera, ela para dançar. Eu vou até o chão, escapa e fala, mas não, que eu tô fazendo miséria. Vai mesmo, tipo, tá fazendo miséria. Foi muito bom, eu tô apaixonada. Que é isso, hein? Muito bom. Amigo, mas tipo assim, eu tô muito nervosa de tudo que tá acontecendo. Aqui no date ou na casa? Não, lá na casa, tudo mais. Aqui no date tá perfeito. Amigo, a gente tem muita sintonia. Eu vou falar com o Joaquim, eu sou amiga da Tênis, muito bom, cara. Isso, perfeito. E hoje eu dormi do lado da Fê, porque era pra gente ficar fofocando, falando várias coisas. E acabou que não deu também, porque a casa tá muito acelerada. Muito acelerada, mas fala pra você que eu tô bem, eu só tô meio um pouquinho insegura, mas eu tô de boa com a galera toda. Tá, mas tu tá insegura por quê? É, porque tipo assim, amiga, eu fico com medo, porque a galera fica achando que eu tô em cima do muro, porque eu sou das duas. Mas eu tô fechada com o Joaquim e o Juan, porque a gente tem muita sintonia. Sintonia. Mas tipo, do lado de lá também não volto no Pezão, não volto na Madai. E isso é que me pega muito, né? Tem um recado pra Madai, que é pra ela curtir o neto, né? Que parece que você tá tendo um rolê, mas que é pra ela ter um tipo… Outras opções. Não, que é pra ela, tipo, curtir, se entregar e tal, mas… Tá bom. E ter um pouco de calma. Tá bom. Né? O túnel junta a pessoa, junta conexões, e a minha conexão com o José foi muito boa. Foi uma parada assim, muito sinistra, porque quando eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, a gente sentiu que a gente encaixou ali. Posso te mijar? Claro que sim. Cara, o beijo muito bom foi… Quero de novo. Ah, mentira! Tá. Cara, fala pra Fernanda que eu mandei o beijo, que tá tudo certo aqui, tá bom que… Eu tô me virando, fala pra ela, você só tá falando que eu amo muito ela.